Audio Jungle Audio Jungle Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com.net.org Como vão? Tudo bem pessoal? Mais um vídeo Diminuiu a frequência, mas é porque a vida continua para todos nós Mas, beleza, mais um vídeo nosso aqui agora E vamos falar, para quem já está acompanhando Como assim? Eletrônica para todo o Brasil, pessoal, lá no Instagram Sempre tem notícia fresca Lá sim, é praticamente diário Tem vezes que é mais de uma vez num dia, tá pessoal? Fica a dica Para quem não nos acompanha Porra, esse cara é muito chato Se eu sou muito chato, beleza Fica tranquilo Se não, Eletrônica para todo o Brasil, lá no Instagram Eletrônica para todos, lá no Facebook Fanpage O pessoal até fala aí, ó Primeiro vídeo que eu falo Será que vale a pena criar um grupo nosso lá? Sobre a placa rodoíno, sobre a eletrônica em geral? Deixa no comentário aí Dá tua dica Porque eu estou na dúvida aí Já me deram o dica Ah, cria um grupo Mas eu não sei nem se eu vou conseguir dar conta do grupo, pessoal Mas seria maravilhoso poder tê-los conosco aqui Comigo Enfim É... Instagram Facebook Youtube Para que vocês já estão aqui, né? Youtube.com.br Eletrônica para todos E pessoal, hoje A gente vai falar então Dando continuidade 100% Ó Tá aí Sem gastar muito tempo de vocês Nós vamos falar sobre um protótipo De uma trena digital Ah, mas Rodrigo Eu vi ontem lá que tu postou alguma coisa no Instagram Show de bola Seja muito bem-vindo Bem-vinda Bem-vindos Mas quem não acompanha Quem não viu Cara Uma trena digital Tá Que Com o sensor que vamos utilizar Qual o sensor? JSN H C S JSN SR04T Versão 2.0 Esse sensor, pessoal Exatamente Praticamente Visualmente Aqueles sensores ultrassônicos Que utiliza-se muito comumente Que utiliza-se muito comumente nos Para-choques dos veículos automotores Dos carros de hoje em dia E Que quando a gente vai dar ré Ele faz Bli-bli-bli-bli Outros mostram numa tela E blá-blá-blá Mas na verdade São sensores ultrassônicos E o que a gente vai fazer aqui hoje É justamente isso Utilizando um sensor desse Mas não aquele que a gente já conhece Qual? HCSR04 Rodrigo, eu vi lá no blog EletrônicaParaTudo.com Que tem uns posts bacanas Sobre tem Nós temos já E isso é maravilhoso Porque Lá no blog tem A biblioteca Ultrasonic.h Ou toda a sua biblioteca, né? Mas o arquivo Temos lá .zip Temos códigos já prontos Que funcionam no HCSR04 Mas Rodrigo, quando tu quer chegar Meu amigo, minha amiga Eu quero chegar Que Utilizando o sensor JSNSR04T Versão 2.0 Ainda assim Podemos continuar utilizando o código Do HCSR04 São tipo irmãos Compartilham Eles compartilham Este sensor O HCSR04 Pessoal Ele compartilha Suas bibliotecas Esse cara aqui Com o sensor que estamos Utilizando aqui no EletrônicaParaTodos Que é o JSN SR04T Versão 2 Eu andei lendo Em alguns fóruns Em inglês Que esse sensor Não era tão preciso Que o sensor falhava Na hora da leitura Enfim Eu vi Bons e maus comentários Mas pessoal Prototipagem aqui Na nossa bancada Do EletrônicaParaTodos Cara Eu não vi problema Esse sensor Não mede Distância inferior A 20 cm Ele não mede Esquece Agora Esse sensor mede De 20 cm A 6 m De maneira totalmente Ultrassônica Segundo o DataSheet Pessoal Eu não acreditei muito Mas não tive oportunidade Ainda de medir O consumo de corrente Mas chega Ele diz que trabalhando Consome 8 mA 8 mA Isso é bacana Se isso é real Isso é muito bacana É um consumo Interessantíssimo Para chegar até 6 m de medição Bom O HC O HC-SR04 Mede menos Até 4 m Me parece Mas vocês vejam A biblioteca Funciona igual O sensor Que estamos trabalhando Ah A principal vantagem Do JSN-HC JSN Eu se engano com o HC Pessoal Mas não é É JSN-SR04T-2.0 Bom Esse sensor Ele aceita Intempéria Sol Chuva Claro que a gente sabe Que não é diretamente Na cara do sensor Mas pessoal O HC-SR04 Aquele não Nós não podemos Colocá-lo A intempéria Bem Para a prototipagem Mesmo Já esse agora Eu vou mostrar Para vocês aqui Tá Deixa eu só Desligar esse circuito Porque está ligado Mas ó Esse cara aqui Vejam vocês É igual De para-choque De automóvel Consegue pegar aí Cameraman Olha aí pessoal E olha O fio A longevidade Não Olha como é longíquo Esse fio É compridíssimo Tá Mais de 5 metros Tem aqui Ou 5 metros E esse plug Vai Tá Na placa Vamos ver Controlador Entre aspas Mas vai na placa Tá Que faz a comunicação Envia O sinal de trigger E eco Porque é um sensor Ultrassônico Então ele manda Pelo sinal de trigger Um pulso De 10 micro aí Mais ou menos 10 microsegundos E ele fica esperando O eco O que vai receber Então pessoal Vocês são meio de olho Lá atrás Estava O osciloscópio Estava mostrando Justamente Sinal de trigger E o sinal de eco Beleza A gente vai ligar novamente Mas é isso aqui Que a gente vai utilizar Só que agora Para finalizar Essa é a chamada Para vocês Porque daqui Nós vamos lá Fazer o que? Não vou O câmera me consegue Pegar um pouco Aqui do circuito Tá Pessoal O circuito está montado Mas eu não vou mostrar Para vocês aqui Como montar Porque fica muito complicado Pegar protoboard Ligar um jumper ali Vamos fazer melhor Vamos fazer No Fritzin Tá No próprio software Na aplicação gratuita Aí Tá Online Ou não online Mas vamos fabricar Vamos prototipar Desenvolver Tá O nosso protótipo Ali no Fritzin Onde eu vou fazer Junto de vocês Tá Onde ligar tal coisa Tal coisa Depois é só passar Para a prática Muito mais fácil Porque São praticamente visuais Único detalhe No Fritzin Eu não encontrei O sensor novo O JSN HCSR04 Mas Tá Vamos utilizar O HCSR04 Que funciona igual Ok Porque são 4 pinos também E Vamos utilizar Um sensor Um display OLED Tá Vamos utilizar Um display OLED E uma placa Arduino Sendo que na verdade Vamos utilizar Aqui na vida real Tá aqui Uma placa Roduíno Tá bom pessoal Mas Rodrigo O que é a Roduíno Vocês vão saber É uma placa totalmente Arduino Standalone Pra quem já acompanha Obrigado Cameraman Tá aqui ó Nossa placa Vai ser A controladora De tudo Vai ser Essa placa Nossa aqui Tá Nossa De vocês A Roduíno Essa é a placa Controladora Aqui tá o cérebro De tudo pessoal Tá A gente Programa através Através do módulo CP2102 Perdão pela minha fita isolante Aqui é porque eu pego muito Pra não estragar Mas esse é o controlador O que eu quero dizer com isso Quero dizer pessoal Que Quando a gente tem lá No nosso carro No nosso veículo Agora antes de partir Pra parte 2 Ah Rodrigo E aquilo que tem lá No meu carro Tem 4 sensores Desse lá no para-choque Traseiro Ou dianteiro Enfim E faz Plim, plim, plim No painel Pessoal Nós podemos adaptar Esse circuito No nosso automóvel De maneira ainda mais Eficiente Não estou falando De todos aqueles Que possuem um automóvel Moderno De alta marca Que tem coisas Digitalíssimas Mas Aqueles Por exemplo Como eu Que tenho um automóvel Que não tem esse tipo De recurso Tá Pelo seu ano De fabricação E modelo Isso seria bacanérrimo Por quê? Porque além de Poder sentir Nós poderíamos ler A distância Porque Vejam vocês Isso aqui é o que eu tenho No meu veículo Hoje Tá pessoal? E Aqui Temos um display de LED Onde mostra Supostamente O que é muito O que é pouco Com esse circuito Que nós Prototipamos Nós podemos ler A distância Rodrigo Um metro Dois metros E programar Ah, eu Com um metro A pita Com dois metros Fala Tô tranquilo Pessoal E vou dizer mais Pra finalizar Esse circuito aqui Esse sensor Que veio da China Lá no AliExpress Que a gente Eu falei até ontem Ah, é igual de carro É muito parecido Isso aqui Eu comprei Pro meu carro E vejam vocês Em primeira mão Diz que funciona Com 12 volts Tem uma controladora O nosso circuito Funciona com 5 Agora pessoal É claro A controladora Desse circuito É energizada Com 12 E distribui 5 Pro seu microcontrolador Blá, blá, blá Vejam vocês Tá vendo aqui Quatro sensores Quatro Que eu não utilizei No meu carro Porque eu já tinha Pessoal Eu não vou dizer nem Pra vocês Que é A mesma entrada O mesmo plug O mesmo tudo Desse cara aqui A cara deles Muda um pouco Mas é a mesma coisa Já testei Então Vou dizer o que tu quer dizer Quero dizer pra vocês O seguinte A gente vai lá E paga X reais Por esses sensores Bacana Não vamos desmerecer E se torna até barato Porque isso aqui Já barateou demais Mas significa também Que Na nossa casa No teu laboratório Na tua bancada Na tua escola No teu curso técnico No teu TCC Sirva como ideia Tá aí A gente lê Esse aqui mostra Tá Num sensor Visor de LED Ali Colorido Até bacana Mas agora E que tal Eu falo assim Vó Teu carro A senhora vai ler Meu filho Não, não Lê lá no painel Vó A senhora tá um metro e três Essa é a ideia E eu descobri Que esses sensores Funcionam tão bem Quanto o chinês Ali nos cinco volts Pessoal Fica a dica Vamos agora Montar o circuito Lá no Fritz E na sequência Nós vamos ouvir Mostrando o circuito Funcionando Pra vocês verem Aquilo que a gente montou No Fritz Beleza Aguenta aí Bom pessoal Estamos de volta E vamos aí então Montar o nosso Protótipo Né Nosso protótipo De De uma trena digital Tá Então Eu já tenho aqui Ó O Fritz Aberto Ok pessoal Eu peço perdão aí Caso Venhamos a ter É Venhamos a ter um som Não tão bom Olha aqui ó De uma visão maior Pra vocês Tá aí O que temos aqui Tá Eu já coloquei a placa Arduino Uno Vou deixá-la aqui Que na verdade Vamos utilizar Roduíno Nossa placa Mas é totalmente Baseada no Arduino Né Uma placa Totalmente Baseada no Arduino Uno Tá Utiliza o mesmo Microcontrolador Atmega328P Tá Então Beleza O que temos aqui também Temos O nosso Sensor Ultrassônico Que estou utilizando O HCSR04 Pessoal Vejam Mas na verdade Não é esse cara Que a gente vai usar Na vida real É que eu não encontrei Aqui na biblioteca Do Fritzin O JSNSR04T 2.0 Mas de qualquer forma Como eu falei pra vocês Esse cara As bibliotecas Que funcionam pro HCSR04T Que está aqui na tela Funcionam também Pro JSN Que é o que a gente vai utilizar E os pinos São idênticos Então Nada muda Só muda a forma física Do sensor Não se preocupem E aqui do lado A gente tem Um Acrescentei um display OLED Tá Tem a marca E tal Não vou falar o nome Mas O que importa é Que nós tenhamos Um pino SLSDA Serial clock Serial data VC6GND 5V Tá pessoal Então Pode ser qualquer display OLED Eu encontrei esse Mas não importa Contanto que tem esses Quatro pinos Como que a gente vai utilizar Por aqui também Que vocês viram Tá No Vão ver Vão ver Ou viram no primeiro vídeo Vão ver no terceiro também Aí quando a gente sair daqui E for lá montar o circuito Na vida real Ok Vamos montar então Vou tirar um pouco do zoom A visão de vocês VCC dele VCC desse cara Entra aqui E O fio é vermelho A gente decidiu assim Ó Como Bota aí um zoom O GND Tá aqui Tá Isso aqui é GND É terra Preto Tá Então beleza Vamos fazer a mesma coisa Com esse cara aqui O nosso display OLED GND Vai Para O GND Ok Bota nesse aqui Na verdade E O VCC Pessoal Ó Vou fazer assim Pra ficar um pouquinho diferente O VCC Tá ali Então esse P aqui A gente muda A cor Tá lá Tá aí Vermelho Tá Então VCC No VCC GND No GND SDA E SL Falta Que é serial data E serial clock Ou vice-versa Temos aqui O trigger E o echo Também É verdade Então beleza Onde a gente vai conectar isso O trigger Do sensor ultrassônico Que é esse cara aqui No caso seria o nosso O nosso O nosso JSNSR04 O trigger dele Tá Vai Para O pino 4 Digital Do Arduino Esse cara aqui Ó Então vamos lá Bom pessoal Vamos continuar E vamos conectar Então aqui Ó O nosso pino de trigger Vamos dar um zoom Ó Aqui Cadê Pino de trigger Aqui Vamos conectá-lo A saída Trigger Vai a saída digital 4 Tá Do nosso Arduino Então vamos lá Tirar um pouco do zoom Aqui Trigger Vem para o 4 Então ó Do 4 Vou dar uma parada bacana Aqui 4 Então vamos lá Depois modifica 4 pro trigger Pega Aqui Um joelho Só para ficar mais fácil Entender Ali ó 4 Trigger Tá Vamos botar o trigger Com uma cor De laje Que é igual a gente Tendo escrito real Real Tá pessoal De laje E o 5 Tá O pino 5 Do nosso Arduino Com uma cor laranja Vai para o eco Então beleza Tá lá ó O pino 5 Vem para o eco A cor laranja Então beleza Tá ali ó O pino 5 Vem para o eco Legal Foi Mas ainda falta O nosso sensor Não Falta o nosso Display OLED Né O SCL Que é o serial clock E o SDA Cadê Estão aqui Para onde vão esses caras Né Então vamos lá É O SCL Vamos conectar Lá Nosso pino A5 Analógico 5 Da nossa placa Roduíno O Arduino Então relembrando O pino SCL Vai Ao pino Rodrigo falou 5 É 5 Isso Alpino 5 Do Arduino Então vamos lá O SCL tem que colocar Isso aqui ó Eu vou passar aqui por cima Só para diferenciar Só para diferenciar O SCL E vou colocar aqui a cor do fio Como amarelo Para comparar com a cor Que a gente utiliza na vida real Ali Aqui eu vou dar uma quebrada Também Só para a gente ver qual é Que está sendo utilizado E a gente ainda tem o pino de serial data São os dados que entram Está aqui Ele vai vir para O pino A4 Analógico 4 É o 4 mesmo Olha ali ó Pessoal Vem para esse cara aqui ó Do Arduino O A Roduíno Uno Que é a mesma coisa Arduino São de aluno Também para o SBA Vou colocar aqui para cima também Só para Para facilitar a nossa visão Tá Assim Baixa um pouco Talvez aqui né Legal Qual a cor do fio Vamos botar a cor do fio desse aqui ó De verde Beleza pessoal Então O SDA é verde Pronto Vou dar um Ctrl menos aqui Está feito o nosso circuito Está pronto Alimentado Claro que a alimentação Aqui vai prover Quem vai prover É o Arduino Nossa placa Roduíno Uno A placa Roduíno Eu confio De prover A alimentação Desses caras aqui Pessoal Tanto do OLED Quanto do JSN SR04T Agora a placa Roduíno Eu recomendo que a gente Utilize uma fonte externa Tá Ah mas Rodrigo Por que Porque a placa Arduino Uno Tanto original Quanto as Pseudo Originais Ela utiliza Um regulador De tensão De baixa corrente Com suporte De baixa corrente Ou seja De baixa dissipação De potência Um MS1117 Se não me engano Já a nossa Placa Roduíno Utiliza um 7805 Que teoricamente Suporta até um Ampere Não recomendo isso Mas Dá no couro Então pessoal É isso Nosso circuito Está montado E agora vamos ver Isso aqui Montado Na vida real Tá Lembrando que Esse sensor Não vai ser idêntico Vai ser aquele sensor Tipo de carro Mas tem os mesmos Pinos E as mesmas funções E o código Funciona igual Então Bora pra lá Né pessoal Um abraço Bom pessoal Voltando Acabamos de montar O circuito Lá no Fritzin Né E temos aqui Tá O circuito Já funcionando Câmera Tenta aproximar A tua câmera O máximo Aqui do circuito Pessoal Eu não vou Movimentar muito Porque fica complicado Agora já movimentar Ó Mas vejam vocês Temos a protoboard Tá Ó Fica difícil Temos a protoboard Com o sensor Tá Não dá pra mim fazer assim Não Mas Eu espero que dê pra vocês Verem É Temos a nossa protoboard Aqui Tá pessoal O sensor O sensor JSNSR04T Que eu falava pra vocês Aqui é o sensor De ultrassom Ó Esse cara aí Ele que tá ligado Lá pessoal Ele tá ligado Ali ó Na placa Esse sensor Ultrassônico E é ele que marca A distância Também Tá Ele que calcula Olha lá Dá pra ver aí Câmera man Pessoal Eu tô apontando Aqui ó Vamos lá Apontar pro teto Ó a distância Vocês tão vendo 2,41m pro teto E é verdade Esse teto é alto Pra caraca Tá E se eu aponto ele Pra parede Aqui ó Olha lá Tá vendo ali pessoal Ó Tô apontando E a distância diminuiu E você vê o seguinte ó Responde muito precisamente Agora Se eu botar a mão Sobre ele Ele falha Ele já falha Lá ó Ele não pega Tá Ele falha Ele não é bom Pra pegar distâncias Inferiores a 20cm Então Fica a dica Ok Até o teto Até a parede Ali ó 29cm E Quem é o controlador Desse cara aqui É a nossa placa Roduíno Tá É a nossa placa Roduíno Que tá aqui atrás Deixa eu acender Essa luz aqui ó Tá aqui A placa Roduíno Ela é a controladora Nosso ATmega 328P Ele é o centro de tudo aqui A programação tá nele Então ele Faz com que isso aqui aconteça Vocês estão vendo que tá variando Porque o cameramen tá tocando aqui o tripé e tal Então é por isso Ok Mas é A controladora Como no carro Teríamos que comprar a controladora E E tudo mais Aquela que eu vos mostrei lá Naquele vídeo anterior Aqui não Aqui a controladora Seria a placa Roduíno Com a nossa programação E mais pessoal A placa Roduíno Oferece várias outras saídas Então aqui a gente pode falar assim Olha Quando chegar em 20cm Apita Acende LED Acende um relê Liga um relê Faz uma série de coisas Cara São muitas possibilidades Mas o interessante aqui foi A gente falar sobre Esse sensor Porque esse cara aqui aceita Intempérie Pessoal Esse cara aqui aceita Sol, chuva e tal Segundo o fabricante E vejam vocês lá no osciloscópio A prova real De como funciona o sensor ultrassônico No canal A Tá No amarelo Temos aqui Um pulso Um simples pulso Entende Que é o pulso de trigger Ele manda um pulso De 10 microsegundos Mais ou menos E quando esse pulso Encontra alguma coisa Ele dá o eco E a largura do pulso Do eco É de acordo A distância do obstáculo Que foi encontrado Tá De acordo com a distância Do obstáculo Que foi encontrado Infelizmente Nosso celuloscópio aqui Não tem a largura de banda tal Eu sei que dá Pra trazer isso pra cá Mas A ideia aqui é mostrar pra vocês Que o sensor está funcionando Adequadamente De acordo com o datasheet Que vocês observem aqui Tá Bem aqui Aqui está a placa controladora Não Aqui está a placa do sensor Essa placa Que tem 4 pinos Entende Ela tem o pino de trigger Eco VCC GND 5 volts Tá Vejam vocês Que ela funciona Com um cristal De 8 MHz Então aqui tem Um micro Bacana Mais um É a placa micro Controlada também E aqui Está o que a gente Está mostrando No osciloscópio O pino inicial E o pino de Bacana O sinal Inicial E o eco Isso aqui é processado Internamente Tá pessoal Então está ali No osciloscópio Estamos mostrando Nos dois canais Aqueles dois sinais O trigger E o eco E o eco Está acontecendo Porque como vocês Estão vendo Estamos tendo obstáculo Por essa razão Tá A gente vê Que tem Que ele está medindo Olha ali Só para fechar Vamos fechar o vídeo Por aqui Toca o sininho Pessoal Compartilha esse vídeo Se você gostou Tá Assina nosso canal Seja muito bem-vindo Aos jovens Aos novatos Estão chegando Todos aqui Somos professores Alunos E Pessoal Vejam o blog Tá Vou colocar esse assunto Lá no blog também Mas a ideia Era essa Mostrar para vocês Que com sensor ultrassônico Tipo modelo de carro Que de fato é Vocês viram Funciona com sensor de carro A gente pode implementar Isso aqui No nosso veículo Tá Sei lá O bugre Que está lá Nas dunas de Natal Mas para a gente Poder ver Visualmente Acoplar isso lá No nosso painel E ficaria até Uma coisa bacana Bonita de ver Vocês veem Pode escrever o que quiser Treina digital Eletrônica para todos É um oferecimento Para vocês Mas poderia ser O nome de vocês Poderia ser qualquer coisa A ideia fica aí Rodrigo onde eu encontro O código Onde eu encontro O esquemático O esquemático Você desenhou comigo Aí antes Né meu parceiro Mas beleza Vai estar num post Em breve No blog Eletronicapratudo.com Um post completo Pessoal Onde vamos ter Fotos Do nosso circuito Da nossa treina digital Teremos fotos Teremos o código O programa O sketch Tá E alguns detalhes mais E a área de comentários Deixo para vocês Gostaram Não gostaram Que Deus abençoe Um abraço grande E deixo vocês por aí Tá Sinal de trigger Sinal de eco E um forte abraço Tchau Audio jungle Audio jungle